Fala me gusta Diga meu lindão Tá bom fi? Tá gravando? Cadê? Tá sumindo? Tá gravando? Vai pro YouTube hoje Vai pro YouTube você hoje Manda um salve aí Manda um salve aí Tá aí pra onde? Trabalho, tô trabalhando A rocha Por esse aqui Valeu meu querido Vai lá Meu brother é Allison Eu tava com saudade dele Fazia tempo que eu não encontrava com esse jovem Eu gosto muito dele É praticamente um primo meu Olha o salve Olha o salve Rapaz, rapaz Faz de tudo pra aparecer no vídeo meu Um salve pra você Meu amigo torradeira Seu corrupto Eu tô encontrando com muita gente hoje aqui Muita gente famosa Eu quero encontrar com grade, cara Só isso Só isso Rapaz complicado E nem gravava o vídeo hoje Mas não tem jeito não Vou contar uma história pra vocês aí O extenso que aconteceu comigo essa semana Eu vim ali pela salgada do filho Frente ao batalhão ali Do exército O cara saiu sem seta Pera aí, pera aí Pera aí que aqui é tenso O cara saiu sem seta na minha frente Mas aí Tava um pouco distante Eu vim devagar Passei pelo cidadão Olhei pra trás Balancei a cabeça Como quem diz, né? Poxa, bicho Presta atenção, né? Mas aí o cara ficou irado Eu simplesmente só fiz balançar a cabeça Eu olhei pra frente E pera aí o sinal abrir, né? Só que o sinal nem abriu Ele arrancou com a porra daquele carro dele Era um Vitara Daquele antigo, 98 Acho, 99 O cara arrancou com o Vitara pra cima de mim Eu me pegando na lateral aqui da moto Eu fiquei só olhando assim Ele cruzou vermelho Arrancou por cima de mim Foi embora Aí o sinal abriu Eu fui Parelei com ele Perguntei desse jeito O que foi, cara? O que foi? Que revolta é essa? Que isso, jovem? O que passa? O cara deu o dedo pra mim, bicho Ficou puto Aí você pergunta pra mim Cadê o vídeo, me gusta? Não adianta, cara Não vou Tirar o foco do canal com essas coisas Não sei se ele tivesse bem acertado Se ele tivesse encostado no retrovisor Aí eu não dizia nada Mas Tem as coisas que você tem que relevar Tá entendendo? Eu não posso ser igual a ele, não Ser o animal que ele é Eu não posso ser, não Então Na hora eu fiquei revoltado Assim, porque o cara jogou o carro pra cima Assim, pra acertar mesmo, sabe? Ou então pra tirar um fino Com quem diz, ó Fica na tua Meu carro é grande Ah, é pra porra, mano Desculpa o palavrão aí Mas a vida que tá dirigindo um carro desse aí Qualquer um carro desse aqui Não importa o valor do carro É a mesma vida que vai em cima da moto Fiquei puto Fiquei na delegacia Até fazer o BO Mas aí eu não tinha a imagem do vídeo ainda Não tinha visto o vídeo ainda Aí o cara disse que fosse lá fazer o BO Que se eu quisesse pedir até processar o cara É tentado, né? É uma tentada contra a vida do próximo Por um motivo fútil Uma coisa é motivo fútil Outra coisa é motivo nenhum Né? Simplesmente eu olhei E balacei a cabeça assim Fiquei na boa Não dei sinal Não xinguei Não fiz nada Nada, 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 nada Mas é isso aí Vivendo, aprendendo Optei por não Não polemizar Não quero que o meu canal Ganhe esse tipo de De público De foco De vídeo Não acho legal um vídeo assim Agora se ele tivesse me acertado Daí eu Infelizmente eu ia ter que usar A mídia que estava ao meu favor Né? Os meus inscritos Os meus amigos Pra conseguir justiça Que na certa Se ele me derrubasse ali Ele tinha ido embora Covarde tinha ido embora Eita, olha ali Olha aí O cara na faixa do meio Entra na direita Meu pai de senhor Mas com certeza Se eu tivesse tocado Meu retrovisor Ali eles tinham a força Do me gusta Mas como ele quis ser o fodão Eu não vou Dar essa mídia pra ele não Não vou encher a bola dele não Né? Nessas horas eu paro Respiro um pouco Penso no meu filho Na minha esposa Não Esse cara não tem nada a perder Eu tenho muito a perder Como tenho E como tenho Não sei quem é que tá no carro Não sei quem é o cara que tá lá Pode ser um cara de bem Pelo jeito não Se o cara de bem não ia jogar o carro pra cima do outro Não sei quem é Não sei até onde ele Não sei até onde ele acha que pode ir Olha isso Meu pai de senhor Hoje tá demais Cara no meio Não cansa Não vou nem falar Então galera Quando acontecer essas coisas com vocês Pense duas vezes Três As consequências podem ser Pode acontecer nada Você pode dizer Tá no seu direito Mas também pode acontecer Uma coisa desagradável O cara Lhe marca Quer Depois tirar a satisfação Com você Não quer nem ver a cara Daquele cara mais Tinha condição de fazer um B.O. Colocar lá O nome todo Aí tu consegui Uma placa Você consegue tudo Hoje Graças a Deus Eu tenho amigos aí Que Com certeza Se eu pedisse Iria me ajudar Nessa parte aí Mas graças a Deus Não aconteceu nada Só o susto mesmo Não vou dar essa fama Pra ele Com certeza Ele ia ficar famoso Aí E foi Foi tenso o negócio Mas todo jeito Depois que aconteceu isso Eu não passei Do lado dele Xingando nem nada Fiz Parei do lado dele Rapaz O que você fez? O que você fez isso? Mesmo assim O cara ainda deu o dedo Todo arrogante Aí depois ele reduziu Como quem quisesse Conversar alguma coisa Eu peguei o beco Fui embora Se embora Porque Você não tem nada A perder Nessa sua Carro dele Todo fodido Todo batido Já Você acha o dono Do mundo Tá bom Valeu Valeu galera Hoje eu não ia nem fazer vídeo Mas encontrei com a galera Massa aí Salve especial Para o meu amigo Aloysio 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 Dantas O famoso grade É o grade Meu querido Eu gosto de você Para de besteira Você mora no meu coração Um abraço meu querido Um salve para você Beleza? Vou encerrar aqui Até agora aqui o trans vai ficar tenso pra caramba As obras da copa estão rolando aqui Aqui o estádio aqui atrás Estão fazendo um túnel aqui Um viaduto Sei lá que bomba é essa Estão fazendo aqui Mas vou começar a furar aqui As máquinas já estão aqui Um batedor aí Mas é isso aí Beleza meus queridos Um abraço para vocês Fique com Deus E me gusta